Agora eu sei aonde isso vai parar Vou abrir a mais motivos para sofrer E só Deus nessa vida pode me julgar E nem um ser humano vai compreender World! 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 Demorou, começou, vou batendo no bone Batalha a capela, então não vai ter microfone Vai vendo aí moleque, tá ligado, é desse jeito Que eu faço a minha rima e vou mantendo o respeito Ele é o bone, que ironia Nunca vai ser o bone, toque, espalha seu freestyle sem harmonia Eu vou dizendo agora, meu irmão Fazendo aquela vida que é desse jeito, tiozão Vai vendo, olha só moleque, cê não cansa Hoje pra você vai ficar mais apertado do que suas tranças Tá ligado, tio? Agora vai dizer Kawan vai fazer a rima e matar você E aí, bone? Mata ele, mata ele, mata ele Aê, morô Morô Aê Pela sua cara, sua mente tá confusa Ele tá em barueria achando que tá em barra funda É isso, tio, você tá perdidão Tá parecendo cachorro quando cai do caminhão Fala da minha trança o que que tá acontecendo Você é MC ou é cabeleireiro Batalha na cabela não tá acontecendo Porque o beat, o monstrão aqui tá fazendo Tá ligado, você não tá prestando atenção Percebo que você é só um vacilão Quer chamar atenção com freestyle sem massagem Posta sua foto no Facebook Pra ganhar vários likes Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para cima do Kawan Bone Kawan Bone 1x0 bone Recomece Filho Aê família, chega geral na vibe Eu quero ver, eu quero ver Segue Caramba Quima alto, mais alto Isso, alto Go, 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 go Aê, morô Aê Sem enganar game, tá ligado Kawan Sua história é ficção, pique De Peter Pan Tá ligado tiozão, então tenta agradar Você tá tiozão em último lugar Olha só, ele é lá do U-Trenclém Mas cabe no bolso do Eminem Dizipar do Snoop Dogg Porque ele é ruim, é fracote E nunca será mais forte Tá ligado parça, é somente isso Não preciso falar muito pra te ganhar no improviso É isso, tranquilo Eu vou atropelando Ele é Kawan, mas é Kawanzinho eu tô chamando E aí Kawan, mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Demorou Vai vendo Parça esse aqui meu amiguinho Eu sou o Peter Pan, você que vai chamar sininho Só se você Só se você subir Pra você não apanhar pra mim Vai vendo, tô chegando agora Bagulho é muito louco, o Kawan já desenrola Eu ganho de você andando a pé Ou de bike Falou que eu posto foto Só pra ganhar like Já você É por isso que eu te odeio Você postar fotinha Só pra você provar quanto Você é feio Vai vendo Com bagulho é quem é próprio Você posta O povo já denuncia Conteúdo impróprio Terceiro 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 Aqui começa Que que é terceiro round e muito louco grita Saque Saque É tudo 2-2, vai que vai Sorta nós Beach Boxers Ae Moró Ele é o Kawan terror do rap nacional Faz um rap com sucrilhos misturado virar mingau Tá ligado? Porque você é infantil O pior MCs ou a classe média do Brasil Não é rap com sucrilhos, essa é a treta Não sei de onde você veio De onde eu venho Nós escreve com caneta Vai vendo Olha só agora Isso é lógica Essa é minha rima É pressão psicológica Com caneta ou até mesmo com régua Que se foda Seu freestyle sempre terminar em merda Tá ligado? Agora você tá entendendo Que isso aqui é rap verdadeiro E você não tá compreendendo Por isso que eu digo que nós é vagabundo Meu freestyle termina em merda Depois vira adubo Depois venho a semente dentro dessa terra Que não é a toba O adubo com a semente que floresce A rima boa Vira adubo Muito boa sua piada Que se foda seu adubo Eu jogo na privada Dou descarga junto com você Só pra ver onde seu freestyle vai parar E junto vai você Vai vendo? Você joga na privada Isso não é estouro O que é lixo pra uns Para outros ali ouro Vai vendo? Olha só agora meu irmão Mostrando pra você que você é um baita ramelão Baita ramelão vira pa ouro Que piada Só se for pra rato Tio misturado com barata Tá ligado? É só pra isso que serve Tomar vergonha na sua cara E chamar isso de rap Falando em rato Olha assim Pra tirar esse inseto da minha frente Eu vou ligado É Dedrim Olha só Eu vou enxergando então Fazendo minha rima Outro otário Que eu lacrei foi no caixão Cala sua boca É ótimo Eu tenho uma resposta A mulher é nóis Cara Aê familiar Vamo que vamo Barulho para as imagens do bone Calam 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 Calam